Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Se não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Já deixa a sua curtida, já comenta se você gosta de vídeos de comprinhas. E é isso, como vocês já puderam ver, né? E eu já falei, é mais um vídeo de comprinhas em pouco tempo, hein? Primeiro teve compras para a viagem e agora compras da viagem, gente. Já fui, voltei, graças a Deus. Foi uma viagem incrível, assim, a realização de um sonho. Enfim, foi muito mais do que eu podia imaginar, né? Do que a Evelyn, de anos a anos atrás, podia imaginar. E aí eu fiz algumas comprinhas. E é óbvio que eu vim mostrar para vocês, gente. Não existia eu sem comprar várias coisinhas e não trazer aqui para vocês. Então, bora lá, né? Eu tenho essa bolsa aqui cheia de comprinhas. Deixa eu ver aqui o que eu mostro primeiro. Vou começar. Para quem não sabe, né? Sei lá. Eu viajei para o Rio de Janeiro e Salvador. Então, essas duas cidades eu fiz comprinhas. Eu comprei pano de chão. Aí você pensa, quem que viaja e compra pano de chão? Eu, gente. Eu, dona de carro, você entendeu? Eu fui, né, em uma feirinha ali. Vocês estão vendo os vlogs? E aí estava muito barato. Os estapetinhos, ó. E aí eu fui e comprei. O que eu falei, eu não estou com o valor, eu falo, tá bom? Olha o tamanho desse. Ó. Bem grandinho. E assim, preto com branco rosa. Eu acho que esse estava de 3 reais, gente, desse tamanho. Aí eu comprei uma botana de casa. Falei, quer saber? Eu vou comprar. Só não trouxe potes dessa vez, gente. Sempre que eu viajo, eu trago pote. Eu achei uns que não são muito bons. Só que eram grandinhos, assim. Eu falei, não. Dessa vez eu não vou levar. Mas com uma botana de casa que eu sou, eu viajei. E trouxe pano de chão. Tapete diretamente. Estou aí na chanela. Me joguei, então vem aí. E aí eu comprei esse também, ó. Um menorzinho. É azul com azul clarinho. Com branco. Se eu não me engano, faz 5 reais, gente. Uma coisa assim, foi preparativo mesmo. Não, eu não vou falar o lugar, né? Eu comprei... É porque eu não queria dar spoiler dos lugares que eu fui. Mas, enfim... Esses dois tapetes eu comprei na feira de São Cristóvão. Feira de tradições nordestinas. Não, calma aí. Aí, na feira de São Cristóvão... É porque, gente, eu fico um pouco confusa. Porque o local é... Centro de tradições nordestinas Luiz Gonzaga. E lá dentro desse centro funciona a feira de São Cristóvão. Mas foi na veirinha que eu comprei esses tapetes. Tinha muita coisa barata. Bora lá. E eu comprei uma camisa, gente. Uma camisetona, só tinha tamanho M. Essa que eu queria, não tinha tamanho P. Não, M. Ela é preta. E tem vários pontos turísticos da cidade, ó. O Cristo é atentor. Copacabana, Maracanã. Águas da Lapa e o Pão de Açúcar. Ai, gente. Tinha muita camisa linda. Essa camisa eu comprei na feirinha de Copacabana. E você anda na rola de Copacabana. Gente, eu amo feirinha. Olha que linda. Ai, gente. Meu Deus. Não acredito que eu fui. Voltei. Essa viagem é maravilhosa, gente. O Rio de Janeiro é incrível, maravilhoso. Tinha muita camisa com a estopa bonita. Muita. Ai, eu peguei só essa. Foi 30 reais. Muito linda. Muito linda. Amei. Amém. Ainda na feirinha, eu comprei uma cacave. É bem grande. Não vai dar pra mostrar tudo aqui pra vocês, né? Ela inteira. Mas, ó. É preta com esses palmeiras, né? Sei lá, coqueira. Palmeiras, né? Aí tem o nome também. Do Rio de Janeiro, o Brasil. Olha, tem o Cristo. Olha. É assim, ó. Ai, o Cristo. Amor dois irmãos, né, gente? Isso daqui. Eu acho que é. E mais uma palmeirinha. E ela foi 25 reais. Gente, eu confesso que ela não foi a mais bonita de forma alguma que eu vi. Tem muitas, muitas muitas cangas lindas dos vendedores ambulantes lá na rola de Copacabana. Só que eu acabei comprando na feirinha. Porque tava mais barato também. As cangas que eu já tava vendo eram de 40 e essa daqui foi 25. Ai, apesar de não ser a mais bonita, eu fiquei com essa mesmo. E ainda na feirinha, eu peguei várias lembrancinhas assim, tipo, do Rio. Gente, olha. Uma caixinha com o Cristo. O bondinho. Ai, que linda. Olha. Não é a caixinha da gente, ó, que tem dentro. Tipo, não. A caixinha também é muito bonita. Mas. O que tem dentro é que é o verdadeiro objeto. Porque eu tô aqui. Ai, que linda. Não sei se eu quero vocês da vinda, ó. Mas é a caixinha que ela comprou. Todo lugar que você vai tem os mini igrejas da gente. E eu encontrei esse na feirinha. Isso. E as próximas coisas que eu vou mostrar, gente, tava no valor assim, absurdo de bom. O local mais barato que eu achei pra comprar essas coisinhas. Eu não sei se todos os dias tá no mesmo valor, não. Mas, eu comprei isso daqui só por 10 reais, se eu não me engano. E todos os outros lugares que eu andava. Não, os ambulantes. Tava de 20. Maravilhoso que veio. Ó. Um isoporzinho. Eu tava com muito medo de trazer ele. E quebrar. Só que aí na hora do pagamento, a mulher apareceu com a caixinha. Eu fiquei muito feliz. E é o mini cristal, gente. Eu não sei que material é esse. Olha. Tá escrito Rio Brasil. Agora foi que eu vim me tocar que tá escrito Rio Brasil, gente. Não Rio de Janeiro. Mas tá bom. Olha. O mini cristal. Tem vários tamanhos, gente. Tinha um pouco maior de 15. Outro de 20. Outro de... Nossa, tinha um grandão assim. Eu sei que tá meio grande, né? De acho que menos de 50 nesse lugar. Só que eu peguei esse piutinho mesmo. 10 reais. Olha, gente. E eu vejo de quebrar. Ah, em todo lugar que eu vou, eu quero essas miniaturas. Muito bonito, gente. Eu amei demais. Não sei como é que coloca. Sei lá. Enfim. Essa pingadinha é muito boa, né, gente? Eu amo. Enfim, eu amei. Eu peiro nessas cordas, gente. Eu peiro. E como é um lugar assim que eu sempre quis muito ir. Eu não economizei. Eu comprei mesmo. Óbvio que se eu fosse comprar tudo, tudo, né? Mas, eu comprei muita coisinha. Deixa eu começar. Deixa eu ver aqui. Eu comprei... Alguns chaviros. Um deles foi este daqui, ó. Olha, gente. Só esse daqui já é bonito, né? Rio de Janeiro, Arco Salafo, Cocovado, Pondinho, Maracanã, Love. Olha, um quadradinho com Cristo, Pondinho. Pão de açúcar. E ele tem uma luzinha. Acho que eu vou ter que tirar ele pra mostrar pra vocês, ó. Acho que ele foi 15 reais. Mais caro do que eu próprio acredito. Como é isso? Não. Gente, ele pisca. Aí, eu achei que eu não ia conseguir. Olha, gente. Ele muda de cor, na verdade, né? O vermelho. Azul. Olha. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Olha, rosa roxo. Ela, menina, que vem e que dança no doce balanço. O caminho do mar. Olha. E é esse chaleinho, meu povo. Ai, agora que eu não sei como que para, meu Deus. Ah. É girando a cobezinha aqui, ó. Já ficou cheia de digital, hein? Ai, gente. Eu amei ele. Eu não sei. Olha, sinceramente, eu não sei nem se eu vou usar. Nossa, isso daqui saiu até de um macadesto, né? Legal. É tão lindo que eu não sei nem se eu vou usar. Comer de quebrar. Confesso pra vocês que eu sou densa. Dessas. Que comprar coisas e fica com dó de usar. Eu amei. Amei. E aí, mais um chaveirinho. Isso daqui já foi em outro lugar. Não foi na verinha mais de Copacabana, não. Ou foi? Não. Eu tenho pra mim que isso daqui já foi em uma lojinha lá no centro. Quando eu tava fazendo os de tour. Que é esse chaveirinho aqui, ó. É porque tá junto com as coisinhas da vera. Só que eu acho que não foi na vera, não. Eu amo você, né? Eu amo você. Tem o Cristo, tem o Maracaná, o Salapa. Tem a Lagoa, né? Tem favela, que eu não sei qual é a favela, gente. Tem um monte de coisa. Tem até uma ararinha, eu já falei. E eu acho que esse aqui eu vou andar com ele. Só que o outro que é maior, não. Olha, gente. Pena que o meu celular, ele é ruim de focar. Mas... É muito lindo. Eu amo essas coisas, gente. Não tem jeito. E agora, ímãs pra geladeira. Tava muito barato. Eu comprei este daqui, ó. Com ararinha também. Tem um pontinho. Tem Ipanema, né? A Praia de Ipanema. Uma ararinha aqui do lado, ó. E aqui, assim, só o Ipanema mesmo. Tava quatro desses por dez. Porque eu não trouxe quatro deles, não. Porque eu decidi comprar outro. Fiquei mais este daqui. Rio de Janeiro, Brasil embaixo. E tem até a bandeirinha do Brasil. Tem o calçadão de Copacabana. Ai, gente. E aí, eu vi esses aqui, grandinhos. E eu não me contive, gente. Por R$6,00. Ele é bem grandinho. Olha. Aqui tá o preço nele. Tá vendo como ele é bem grandinho? É triste. Aqui, ó. Vocês conseguem ver o Cristo, as palmeiras. Tá vendo o nome. É triste. Tô com vontade de guardar tudo. Não usar nada. Já que eu comprei, vou passar na geladeira. Vou botar, né, gente? Então, vou retirar aqui. Tinha muita coisa linda, gente. Muitas outras lindas. Nossa, que cheirou, hein? Já, já. Ele vai estar na minha geladeira. Eu amei. E, por último, na feirinha de Copacabana, eu comprei um espelho. Eu acho que foi R$15,00. Sei lá. Ai, use mais de geladeira. Saiu por R$10,00, tá? Eu amo esse saquinho. Olha, olha. Olha, olha. 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 Olha, olha. Então são dois espelhos Dá pra bastante Alô Se eu tivesse esse espelho Quando eu tava antes Eu tinha Me maquiado com menos estresse Porque eu me maquiei no Pra ir Eu me maquiei no aeroporto E eu só tinha aqueles pelinhos bem miúdios Assim redondos, gente Porque toda hora eu ficava caindo Todo lugar onde eu botava Não dava pra se ver direito Mas esse aqui já é bem grandinho Já dava pra encostar lá melhor, né? Nossa, o que que é isso? Caramba, são dois diferentes Gente Tipo Esse daqui É normal Normal Já esse daqui, ó Esse Tem um zoom Caramba Caraca Não sabia Meio que meia por o gosto Com aquela base Como é que eu tenho? Gente, eu amei Show Quero comprar mais Amei mesmo E ele é pesadinho Enfim, foram essas coisinhas Que eu comprei na velhinha Ai, 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 ai Onde é que eu boto isso, gente? Então, sim Deixa aqui no momento E agora Vou mostrar os comidos Ó, gente Evelyn, não tem vene na tua cidade, não? Tem Mas eu vim lá e comprei Tô mostrando, entendeu? Isso daqui foi no shopping em Salvador Não, acho que foi No Bela Vista lá em Salvador Eu Quando eu fui viajar Ainda não tinha visto esse de milho Aqui na minha cidade Então Eu vim lá e comprei Dizendo aqui que tem sabor pra manha Ou não Eu já tinha visto sim, gente Já tinha visto Só que eu não tinha comprado Ai, a gente assistiu um filme Passamos nas americanas E compramos umas coisinhas Ai, as duas que sobraram Sobraram assim Eu comprei três vines Uma foi o bovinho Que eu já comi lá na Genade Mas E ai, como eu comi outras coisas Eu ficava ficando bem cheia E não quis abrir Esse e o outro Que eu vou mostrar pra vocês Ai, eu decidi Coloquei na minha cabeça Que eu ia trazer e gravar vídeo Vou gravar shots com ele Com ele provando Ai, outras coisas que eu comprei Eu já comi, né? Ai, eu peguei também Esse sorvo de dinossauro Sendo aqui que são azeitinhos E são sabor Tudo de fruto com morango Eu vou abrir as shots Enfim, esses dois foram em Salvador E no Rio de Janeiro Lá no shopping da Barra É, no Barra Shopping Gente Há poucos meses atrás Abriu a loja de Kit Kat Lá no Barra Shopping E eu fiquei muito doida Né, porque na verdade Eu já sabia que tinha Alguns locais, né Por aí E ai, quando eu vi que tinha No Barra Shopping Eu falei É óbvio que eu vou comprar Pra gravar pro canal, né Só que eu confesso Que eu fiquei um pouco decepcionada Porque eu peguei esses Naqueles cubos Tava vendo Não sei se vocês já viram Mas Às vezes mostram Às vezes não sempre Quando mostram A loja de Kit Kat Mostram aqueles cubos Bem grandes Com vários sabores Eu achei que ia ter Mais sabores diferentes Tipo assim De açaí De pinha colada De várias outras coisas Nesses cubos Todos Acho que Tinham vários cubos Eu acho que eu só não peguei O de Ao leite O branco E o dark Né, o dark Minha Maria pegou Já comeu Mas acho que só vi Esses três Que Esses dois Que eu não peguei mesmo Que é o Ao leite normal E o branco Eu fiquei só nos sabores Mais diferentes Mesmo que tinha lá E tinha vários Gente Tinha Brasilidades Com açaí Se não me engano E outros Tinha de bebidas Pinha colada E caipirinha Sei lá Tinha Vários outros Só que Esses Eram nas caixinhas Que só vendia caixinhas Sabe Tinham lá De mais de 120 reais Aí eu não peguei Eu peguei só os Que estavam soltos Mesmo No No cilindro Lá Aí eu só fiquei Um pouco assim Porque eu achei Que ia ter mais sabores Sabe Nesses cilindros Enfim Mas eu vou gravar o vídeo Eu não vou mostrar todos Pra vocês Não aqui não Porque Eu vou gravar o vídeo Pro fã Do kit cats Amassou muito gente Porque já tem vários Que eu comprei Vem na mala Enfim Eu vou mostrar Só um sabor Aqui pra vocês Aleatório Coconute E gente Tá calor aqui Tá derretendo Deu amassado Como eu falei E agora Tá derretendo Um pouquinho Esse aqui é de coco Mas enfim Eu vou gravar Assim Quando eu postar Quando eu postar Esse vídeo Eu acho que Eu não vou ter Postado desse não Porque tem outro Na frente E esse outro Primeiro Que eu acho Que eu vou postar É de Fini também Só que os finis Do Harry Potter Gente Eu vi Há poucos dias Acho que uma semana Antes de eu viajar Eu vi Que tinham lançado Esses Fini Harry Potter E aí eu fiquei doida Pra comprar E eu fui nas americanas Daqui Eu não achei Eu acho que agora Que eu tô gravando Esse vídeo Já chegou Porque já tem Mais de duas semanas Só que Antes de eu viajar Eu não tinha visto Aí assim que eu cheguei Nas americanas No bar Eu já vi Então eu falei Óbvio que eu vou pegar Eu vou arriscar De chegar de um acero E não ter Jamais Então vem conta Também é O pacotinho De 70 gramas Mais o que Eu paguei Eu peguei 4 por 3 reais Esse aqui é o do Haya Sabor de cereja E abacaxi Eu tenho cheirinha de cereja Eu tenho o óculos do Harry Sabor de estangerina e framboa Sabor Tem o chapéu seletor Sabor e sortidos Morango Limão Maçã verde Tudifruto Tudifrute E tenho 10 vídeos Que são os sabores Frutas silvestres E amor Gente Por enquanto Foram esses Twin e time Potter que lançaram E quando eu postar esse vídeo Com certeza eu vou ter Postado o vídeo Provavelmente Foi isso de comida Eu trouxe o biscoito globo Gente Que eu comi ontem Só que já tinha tanto tempo Que tava comigo Que eu tava mocho Aí eu comprei dois Eu comprei O doce e o salgado O doce eu comi na praia mesmo E o salgado Eu comi ontem Comprei com livra Isso aqui já foi uma Posto aí Por aí pelo mundo Vocês vão ver no vlog Foi 20 reais É da Jenny Alston Orgulho e Preconceito Acho que Acho que quase todos os leitores Da fase da terra Já leram esse livro Mas eu não E eu achei essa capa Maravilhosa 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 Olha muito Muito linda E gente Em todo lugar Que você chega lá no Rio Tem gente tirando foto Aí Eu paguei caro Gente Umas fotos aqui Umas decoraciones Lá no crédito E no pão de açúcar No pontinho Eu não fui Com o intuito De comprar nenhum Mas acabei comprando Nesses dois lugares Eu acho que foi Exato em cinco Às três Mas aqui em mãos Eu só tô com duas Tá Tem essa daqui Do Gros É uma pena Porque tipo assim Eles não tiram No lugar em si Eles tiram Pra quando você tá Indo subir Sabe Aí passa por um lugar lá E eles oferecem a foto Eles tiram primeiro Aí depois Quando você tá saindo Assim Voltando Eles já tão com a foto Na mão Oferecendo Olha Sei lá gente Porque eu comprei Não vou mentir É porque é uma foto Legal Uma recordação Legal Sei lá gente Ai é do Cristo Grandona Já tá ali Eu não vou pegar não Ai tem esse daqui Do pão de açúcar Olha Todos bonitinhos Pá que pontinho Pão de açúcar Rio de Janeiro Aí esse aqui Tem um negócio Atrás Pra você Ajeitar E colocar Na sua estante Onde você queira Né E é junto E aí Tem Esta bolsa Né Ah não Tem Isso daqui Foi a primeira Foi a primeira Que eu comprei Que eu comprei Gente Assim que eu cheguei lá Porque Eu tava com o cabelo Escovado Muito bom E eu não tinha Um óleo reparador Aí eu Depois do almoço Eu fui logo Passando a farmácia E comprando Isto aqui Mas vou deixar o vídeo No meu vlog Né É porque Na minha cabeça Assim eu vou postar Primeiro vlog Aí depois eu vou postar Isto Eita Primeiro vlog Aí depois eu vou postar Comendo o vídeo do Harry Potter Depois eu posto Este E eu vou ver direitinho Mas eu acredito que vocês já viram ele No vlog Da minha Ligote Foi vinte e cinco reais Gente Muito bom E aí eu comprei esta bolsa Na feirinha também São Cristóvão Dava onze reais Se não me engano Eu te amei Olha O Arcos tá lá Bobodinho O Cristóvão Dois irmãos Ai gente Eu amei E vocês pensaram que acabaram por aqui? Não gente Não Vocês se lembram daquela Da cola que eu tirei primeiro Então Tem umas maquiagens aqui Que eu tava querendo bastante Assim Não Eu tava querendo algumas maquiagens novas Mas que eu queria bastante Meu Deus Essas aqui eu comprei lá no Rio No centro de No centro comercial Zara Se não me engano Na beleza dez Makeup Eu tava procurando Nos destinos Gente Passei nesse centro comercial Zara Nossa Muita loja As coisas muito baratas Aí eu fui ver Essa lojinha Mas deixa de parar Pra dar uma olhadinha E aí eu comprei Essa paletinha de cores Tanto durana Aquela minha Dos signos Essa daqui é Sagitário E tem Rosa Pink Tem uma rosinha Mais clara Aí tem um vermelho Tipo um laranja Eu comprei Tava de sede Ai gente Vocês acreditam? Eu falei Não A gente Vou levar Vocês veem Muitos vídeos meus Com Tipo Parece que é rosa Mas não é rosa É porque é roxo Eu só tenho um Acho que um tonzinho De rosa Claro Mas tá tudo roxo Tem um monte de tom de roxo E aí fica parecendo Que é rosa Nos vídeos Mas dessa cor Essa não tinha não Eu pensei até Em já usá-la hoje Mas ela tá lacradinha E eu queria fazer Eu quero fazer um vídeo Maquiando Pra vocês Porque Tem bastante Make nova Então eu acho Que quando Alguém tem Muita make nova Tem que fazer vídeo Tipo Eu que tenho Um canal No youtube Vai cobrir Essa paletinha Sete reais Gente E a outra Que eu tenho É bem pigmentada Então eu falei Vou levar E aí se eu for Se eu for Numa loja de make E eu não Comprar um gloss Eu boto um ovo Aí eu vi Esse aqui De 10 reais E peguei Um polvinho Olha que bonitinho Eu confesso Que eu já usei Ele Eu achei um gostoso Mas eu não vou passar Agora não Acho que eu vou fazer Um shots Com o inglês Vocês já vão ter visto Provavelmente Muito gostoso O cheiro Eu acho ele Muito fofinho E foram essas Gente As comprinhas No Rio de Janeiro E Teve aqueles Dois vinhos De Salvador Mas agora As outras maquiagens Que eu vou mostrar São todas Do Shopping Bela Vista Em Salvador Eu comprei No Mais Bela Make Peguei Esponjinha Que Bela Manoela É essa Em formato De diamante Olha a caixinha Que fofinha Bem fofinha Olha Olha Romadinho diamante Muito fofinha Gente Põe 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 Acho que ela Vai ser muito boa Pra passar pó aqui Né É por isso Que eu tava Querendo Uma No mesmo Formato E como ela Tem muitas Assim Muitas Fáceis Dá pra Tipo Passar Bonessa Passar O Corretivo Nenso Nenso Muito fofinha Gente Uma delicinha Aí eu peguei Essa também Aqui Da Honey Make Aquele Dizendo aqui Que é Pra base Muito fofinha Também Muito fofinha Pequei iluminador Gente É O meu iluminador E o meu contorno Estão vencidos Já tem meses Que eu uso eles vencidos Então Eu falei Não Eu vou comprar Outro Porque Não Pra isso a gente Tá usando Produto vencido Né Esse aqui Inclusive Vai vencer Em 2027 Será que eu consigo Usar dela Eu peguei Esse aqui Da Pink 21 Cosmetics Pink 2 2 1 Pink 2 Cosmetics Que eu achei Muito bonito Não tinha provador Lá Então não sei Como é No dedo Tá até com A fitinha Aqui Ó Mas Ele aparenta Ser muito lindo Esse Black Breast Né Eu não vou abrir Não gente Eu vou deixar Pra abrir No vídeo De Maquiagem Tá bom Me maquiando Com as makes novas Aí eu peguei Contorno Da City Girls Essa paletinha Aqui foi 10 reais Com 3 Gente A qualidade De isso Ó Tem isso Mais clarinho Tem o plástico Um mais escorinho E outro Intermediário Tem uma corrida Até pra usar Como pó compacto Se você quiser Que eu traga O vídeo Me maquiando Com as makes novas Você comenta Aí tá bom Que eu quero trazer E aí Quando vocês comentam É mais legal Que aí Se ninguém Comenta Eu acho Que eu nem trago Que fica chato Né Tipo Várias pessoas Assistem E ninguém Comenta O que que é Aí eu vou Postar pra aqui E aí eu peguei Mais iluminador Da lua e neve Com dois tonzinhos Um Douradinho E um rosê Eu espero que isso preste Vai vencer Em dois mil e vinte e oito Eu acho que daqui pra lá Eu ouço tudo Muito fofinho Né gente Enfim E já Por último Eu comprei mais um gloss 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 Agora vocês tem cheiro Não sei se eu abro aqui com vocês Ou se eu abro nos shorts Não vou deixar pra abrir nos shorts Sai da Jasmine Muito fofinho Então foram essas gente As makes novas Tá bom Eu espero muito Acho que não tem mais nada não Ah e essas maquiagens Foi R$60 E as que eu mostrei a paleta e o gloss Foi R$17 Não foi R$16 Porque o gloss é R$9 E a guarda de sombra é R$7 Então foi esse o vídeo gente Eu espero muito que você tenha gostado das comprinhas Comenta aqui embaixo se você gostou E é isso Acho que não estou esquecendo de nada Um beijo Se ainda não é inscrito Não deixa de se inscrever E ativa o sininho gente Porque vai ter muito vlog de viagem Se vocês quiserem eu trago o vídeo Testando as makes Vai ter os vídeos provando as comidinhas Então fiquem ligados nos shorts Fiquem ligados aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau